A nossa resposta começa aqui. A seguir, vale a pena nada ver de novo. Admitimos, nós gostaríamos que muitas dessas vinhetas nunca tivessem existido. Mas apesar de tudo, em um álbum de fotografias existem fotos boas e fotos não tão legais assim. E essas também fazem parte da história da televisão South Corp. José Delfim Producciones faleceu em 1992, aos 95 anos de idade. Mas seu legado continua. Seu filho, Juan Delfim Producciones, hoje em dia é animador e apresenta o programa Domingo de Galha na televisão mexicana. A South Cover deve muito a um mexicano genial chamado José Delfim Producciones. Delfim de pai e producciones de mãe. Certo dia, ele desmontou uma máquina eletrônica de calibrar pneus e criou assim o primeiro computador de efeitos visuais da América Latina. E através de uma produtora com seu nome, ele revolucionou as transmissões de televisão da época com vinhetas que tinham incríveis efeitos eletrônicos. Calibrando os pneus, por favor, aguarde. E de borracheiro, José Delfim Producciones se tornou um dos mexicanos mais ricos de seu tempo. Vendendo a peso de ouro efeitos eletrônicos para todas as companhias de cinema e televisão em várias partes do mundo. Alguns trabalhos seus permaneceram do ar durante mais de 15 anos. E muitos trabalhos foram feitos em conjuntos com os nossos designers Pedro Penélopes e Gans Bonner. Tela Quente Agora vai começar O mundo de atrações Desculpa, mas somos um pouco lentos É que a gente ainda não comprou os instrumentos Desculpa, não pode fumar Não pode acelerar o cigarro não É, como é que é pra... Esse cabo de aço, quantas toneladas que ele aguenta? Não, não, são 200 quilos 200 quilos? Cara, a esfera tem uma tolenada e meia, gente T. Invente Faça um 93 diferente Se bem que a campanha é a mesma do ano passado, hein? A Culver vira e mexe Mexe e vira Parece que tá dançando flor Culver e você, nada a ver Hora certa em São Paulo Beleza, só que é o Moro é em Minas Este programa de televisão foi liberado pela censura federal após o pagamento de fiança Infomerciais Religiosos Enmatados Formatos importados Reality shows Uma programação feita do jeito que dá Este programa de televisão está sendo exibido neste momento e deverá terminar na hora de seu encerramento Acreditem, essa vinheta que vocês viram existiu de verdade, a gente não tá zoando, era assim mesmo Eu também não entendi quando eu vi a vinheta original aqui no YouTube Eu falei, caramba, eles fizeram isso? Fizeram Atenção, senhores pais, parem de brigar e se dediquem aos filhos Atenção, senhores pais, busquem seus filhos na porta do colégio que eles estão torrando debaixo do sol Atenção, senhores pais, busquem seus filhos na porta do colégio que eles estão torrando no YouTube No caso, há uma explicação, uma explicação plausível O bolo sonado, no caso, é um bolo italiano É que ele faz um determinado som, um ruído quando ele é cortado Ou mesmo quando ele é mastigado devido ao tipo dos seus ingredientes e sua preparação É um bolo bastante interessante e pictoresco Dos seus ingredientes e sua preparação É um bolo bastante interessante e pictoresco Justamente por causa do som, do ruído que ele faz quando ele é tocado, perfurado, cortado Realmente um bolo bastante interessante E que torna-se cada vez mais conhecido por um acaso Aqui no Brasil, entre a colônia italiana E que torna-se cada vez mais conhecido por um acaso Você está resolvendo E que torna-se cada vez mais conhecido por um acaso Ah é, agora eu não ganhei nada de novo Resgate a Telemâncio no ano passado por apenas 3 milhões de cruzeiros E troque pela Nova Telemâncio de Vera Verão Cumprindo os exclusivos no Raspe a Guia, Leia, Gola Até rasgar o negócio inteiro Nova Telemâncio de Vera Verão A venda em muitos lugares que pegam mal para a sua reputação A Venda em muitos lugares que pegam mal para a sua reputação Nós somos a South Cover São Paulo, canal 3 e meio Uma das duas retransmissoras da rede South Cover Sétima-feira, 31 de Quatrembro de 1982 Ela vai encantar ainda mais sua tarde com muita beleza e simpatia Vem aí, a Bela da Tarde com Hatsune Miku Estreia, próxima segunda, logo após Chaves A Cunda 90 é nota zero A Cunda 90 é nota zero